E o baile continuava, né? Tudo no escurinho. Se via nada. Tinha umas paradinhas assim, um negócio estranho. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa, coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa com coxa com coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa com coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. O Deni Andrade diz que é coxa com coxa com coxa. Obrigado.